Alternativa FM Não dá pra desligar Essa é a moda dos traiados Que gostar de uma folia Amalgada e porró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar de aulina É que nós é calvó O jeito é lindo ou beijo O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é calvó A pegada é mais que A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Vamos pegar o clima Canta sujinho, senhor Ó, senhoras e senhores Amorzinho Gosto apertado Boca louca A camiseta rada É hoje que eu vou encher a cara Vai esquecer os negócios De um mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou carregir na vacaceira Vou dormir o cabaré É hoje que eu vou encher a cara Vai esquecer os negócios De um mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou carregir na vacaceira Vou dormir o cabaré Eu vou descer a dizer no dia Eu não quero que eu sou desafinado Sou levo, blá, blá, blá Enquanto isso, meu CD Tá inventando um pouco E o outro tá querendo Vou deixar o doido e cantar Tem um vizinho dizendo Que eu tenho um asa Diz que ela tá querendo Eu não consigo voar Me tá comendo, por favor Segura a bolota Eu já tô rodando Acorda pra poder te arrasar Aí o couro com a asa Cresce o bicho Pera robota Pessoa roxinha Quem mata nessa boneca O couro com a asa Cresce o bicho Pera robota Pessoa roxinha Quem mata nessa boneca É o tirinho 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 Eu vou encher a cara Vai esquecer os negócios É o tirinho É o tirinho Eu vou fazer zoeira Vou carregar na vaca Se eu for ouvir o cabarete Eu vou encher a cara Vai esquecer os negócios É o tirinho É o tirinho Eu vou fazer zoeira Vou carregar na vaca Se eu for ouvir o cabarete Vem um vizinho Dizendo que eu não cago Que eu sou desafinado Só levo blá 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 Enquanto isso Meu CD tá aí Vem tem um pouco De outro tá querendo Deixar o doido cantar Vem um vizinho Dizendo que eu tenho Um atalho Dizendo que eu tenho um atalho Dizendo que ela tá quieta Até que eu não consigo voar Me tá com medo Por favor Segura a boca Eu já tô rodando Acorda pra poder te arrasar Aí o couro com a asa Cresce o bicho Pera robota Pra esse trouxinha Quem mata nessa rodega O couro com a asa Cresce o bicho Pera robota Pra esse trouxinha Quem mata nessa rodega É o tirinho 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 Obrigado.